Trabalhar, então, o que a deputada Beatriz Serqueira defende é a coexistência do ensino médio regular, no tempo regular, e também o ensino médio em tempo integral, para que o aluno faça a sua opção e possa trabalhar e estudar sem comprometimento de nenhuma dessas partes aí na sua vida, tanto em casa quanto no próprio trabalho. Vamos ver mais tarde os desdobramentos também dessa audiência pública. Heitor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Maria Cláudia. Um abraço a todos. Obrigada. E nós passamos a transmitir, a partir de agora, direto do plenário da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Dr. Jan Freire. Nesse momento, o deputado Sargento Rodrigues faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O ministro Batista, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício. Isto, posto à presidência, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei, o projeto de resolução 194-2022. Os projetos de lei, 4.065 e 4.074 a 4.076 de 2022. Os requerimentos 12.082 a 12.099, 12.101 a 12.111, 12.113 a 12.115, 12.117 a 12.139, 12.143 e 12.144 de 2022. O requerimento ordinário, 1.304 de 2022, e comunicações das Comissões de Segurança Pública e Direitos Humanos, duas, e 12 deputados, Tito Torres e Sábio Sousa Cruz. Nesse passo, o presidente determina que seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Dias, ex-deputado e ex-presidente desta Casa, após a homenagem, posto a uma profeta e discurso. O deputado Cristiano Silveira, não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do paráforo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 12.085, 12.087 a 12.089, 12.091 a 12.099, 12.102 a 12.104, 12.106 a 12.111, 12.113, 12.114, 12.120 a 12.123, 12.127 e 12.134 de 2022, da ciência das comunicações hoje apresentada pelas Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos, e defere o requerimento ordinário 1.304 de 2022, ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Presidente, questão de ordem. Pois não, deputado. Presidente, passo a apresentar a questão de ordem, até por cumprimento ao regimento interno, ela precisa ser feita em plenário. Excelentíssimo, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a deputada e os deputados que subscrevem requerem, a vossa excelência, os termos regimentais, que resolvam a questão de ordem a seguir formulada. Nos termos do artigo 65 ao 69 do regimento interno, a presente questão de ordem diz respeito à aplicação do artigo 102 do mesmo regramento, uma vez que este estabelece especificamente as matérias de competência de cada comissão permanente desta Casa Legislativa. Nesse sentido, o inciso VI do citado dispositivo define que cabe à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A linha A, as políticas de educação básica, profissional e superior. A linha B, os programas suplementares de apoio à educação. A linha C, a diversidade e a inclusão educacional. A linha D, as políticas de desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Sendo que o inciso 15 do mesmo artigo diz que compete à Comissão de Segurança Pública, a política de segurança pública, a política de combate ao crime organizado, a política carcerária, a política de recuperação e de reintegração social e de egresso ao sistema prisional. A linha E, a defesa civil. Todavia, ontem estava na pauta da 47ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, agendada para 29 de 11 de 2022, o requerimento 13.538 de 2022, que requer a realização de audiência pública para debater a proposta do governo do Estado relativa à implantação de parceria público-privada na formação e profissionalização dos adolescentes em cumprimento de medidas no sistema socioeducativo. Não obstante a matéria ser de competência da Comissão de Segurança Pública, como demonstrado acima, o tema proposto, em que, pese sua importância, não possui nenhuma correlação com os afetados à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Trata-se, notadamente, de tema afeto à segurança pública. Logo, indaga-se na questão de ordem. 1. Qual o alcance do artigo 102, em especial, inciso 6, do Regimento Interno dessa Assembleia Legislativa? 2. Face ao artigo 102, inciso 6 e 15º do Regimento Interno, o requerimento de comissão 13.1538 de 2002 é da competência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia? 3. Poderia ser aprovado? Ora, indiscutível a incompetência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para apreciação, votação e realização de audiência pública prevista no requerimento em questão, o qual resta impedido de produzir qualquer efeito em vista do exposto. Solicito à Vossa Excelência que resolva essa questão de ordem, considerando a fundamentação apresentada, para, inclusive, determinar a anulação de todos os atos decorrentes do requerimento de comissão 13.538 de 2022. Sala das Comissões, 29 de novembro de 2022, vai assinado o requerimento deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, deputado Eli Grilo e deputada delegada Sheila, todos membros efetivos da Comissão de Segurança Pública. Ademais, senhor presidente, esta Casa aprovou recentemente a Emenda Constitucional 111, onde trouxe, de forma explícita, de forma clara, o sistema socioeducativo para o capítulo da Segurança Pública, cuja emenda, deputado Cleitinho, nosso senador, teve a oportunidade também de votar em primeiro e segundo turno. Então, nós temos uma emenda constitucional aprovada por essa Casa, a Emenda 111, onde nós inserimos no texto, de forma muito especial, no artigo 136, da Constituição do Estado, que os agentes socioeducativos, o sistema socioeducativo está no capítulo da Segurança Pública. Não há o que ser questionado. Mas, infelizmente, eu tenho acompanhado aqui não só a Comissão de Educação, em outras comissões, Comissão da Mulher, Comissão de Participação Popular, que estão invadindo competência. Presidente, é muito sério. Se este presidente, através dos seus integrantes da Comissão de Segurança Pública, começarmos a discutir matérias afetas a outras comissões, aí vira a Casa de Mãe Joana. Aí ninguém respeita. Eu não posso fazer uma discussão sobre matéria específica da área da Comissão de Saúde, porque afeta a Comissão de Saúde. Então, é bom que se respeite. Quando uma comissão deseja fazer uma audiência pública que não é da competência dela, a estratégia regimental é fazer uma audiência, um requerimento conjunto que votou entre as duas comissões e que o presidente, que seria o mais idoso, determina a marcação. Então, presidente, apenas para deixar isso claro, é cristalino, é límpido, não há o que questionar. Então, nós estamos solicitando aqui na questão de ordem que seja solucionada, mas que anule todos os efeitos da audiência pública realizada ontem pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Esta é a questão de ordem, senhor presidente. Deputado Sargento Rodrigues, a questão de ordem será respondida oportunamente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Com a palavra, deputado Charles Santos. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Escrevi hoje, presidente, para tratar de dois assuntos. Primeiro lugar, eu quero, aqui neste momento, manifestar todo o nosso pesar, toda a nossa tristeza pelo falecimento de um grande norte mineiro, uma pessoa que trabalhou muito, mas muito pela região, é o nosso querido Antônio Soares Dias, conhecido como Dias. Dias foi deputado estadual e foi presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Uma pessoa de uma tenacidade muito grande, de uma inteligência ímpar, uma pessoa preparada e ela exerceu a presidência da casa, talvez tenha sido um dos mais novos presidentes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e trouxe, na verdade, muita expectativa para a nossa região. Após o seu primeiro mandato de deputado estadual, primeiro e único mandato, ele foi eleito deputado federal e na Câmara Federal ele permaneceu por dois mandatos, oito anos consecutivos, fazendo um trabalho muito bom, principalmente em defesa dos trabalhadores rurais, em defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. Dias foi também prefeito de Francisco Sá, por duas vezes, dois mandatos. E naquela cidade, a nossa querida Francisco Sá, uma cidade que eu tenho um carinho todo especial, pois ali morei durante alguns anos, estudei na escola estadual de Bortino Pena e depois vim para Montes Claros, transferido para Montes Claros, meu pai era juiz de direito e após exercer na comarca de Francisco Sá, meu pai veio para Montes Claros. Então, o Dias foi essa pessoa ímpar, ele foi um grande pecuarista, não só como deputado federal defendendo a pecuária, a agropecuária do Norte de Minas, mas ele foi um grande pecuarista, criador de cavalos mangalar, diretor do Sindicato Rural de Montes Claros, da Sociedade Rural de Montes Claros. E Dias faleceu ontem, aos 78 anos, deixando aqui uma história de vida muito bonita, deixando aqui um passado de realizações e uma pessoa que nós tivemos o prazer de conhecer, de conviver com ele e uma pessoa que realmente fez muito pelo Norte de Minas. Nós ficamos muito tristes quando pessoas iguais ao ex-deputado Antônio Dias, ao ex-prefeito Antônio Dias, elas falecem, essas pessoas falecem precocemente, mas nem por isso ele deixou toda uma vasta história para ser contada, para ser estudada, para ser lembrada como nós estamos aqui lembrando. Eu ia solicitar também, presidente, um minuto de silêncio, mas parece que ontem foi solicitado na casa uma justa homenagem a um ex-presidente, a um ex-deputado estadual, um ex-deputado federal. Então, fica aí as nossas considerações, o nosso reconhecimento por toda a sua vida voltada para a região. Uma família tradicional aqui da região, a família Dias. Dias teve vários irmãos também políticos, empresários. Eu quero lembrar aqui o Afonso Dias, que foi candidato a deputado estadual no passado. Quero lembrar aqui do Dezinho Dias, também um grande homem, uma pessoa espetacular, o Tardinha Dias, enfim. E vários irmãos, várias pessoas de sua família que ocuparam cargos importantes aqui na nossa região. Quero manifestar todo o nosso pesar, o nosso profundo pesar, com a família do Dias, seus filhos, toda a sua família remanescente, e dizer que nós estamos realmente tristes com o passamento do Dias, mas eu não poderia deixar de prestar essa justa homenagem a esse grande Montesclarense, esse grande Norte Mineiro, que escreveu a sua história na história da nossa região. Esse é o primeiro tema do nosso pronunciamento, presidente. O segundo tema, e aproveitando inclusive a presença do Sargento Rodrigues, é para dizer que nós estamos vivendo aqui ultimamente um período de muita, mas de muita violência. Nessa semana, ontem, um empresário que mora no bairro São Geraldo, tem um empreendimento no bairro São Geraldo, uma loja de roupas, ele aconteceu uma tragédia. Duas pessoas foram assaltar essa loja e com uma pistola ameaçou este proprietário e a sua esposa que trabalha com ele nessa loja, mandou recolher alguns objetos, algumas roupas, os celulares da pessoa, do proprietário, da sua esposa também. E ao sair, veja bem como é que nós chegamos num nível de violência que assusta, cara, a todos nós. Ao sair da loja, ele ordena aos proprietários que não comunicassem com a polícia, porque se comunicassem com a polícia, os marginais sabiam onde essas pessoas moram, sabiam onde o endereço da casa dessas pessoas e sabiam o endereço da escola que a filha do casal estudava, dizendo que se comunicassem com a polícia, eles iriam procurar a filha e iriam procurar o casal numa ameaça velada, num desespero total e saem na bota. Esse proprietário, certamente temeroso de que viesse alguma coisa acontecer com a sua família, com a sua filha, e acredito eu que, neste momento, sem levar em consideração a perca material, ele adentrou no seu carro, perseguiu os marginais, atropelou os marginais e matou os marginais no atropelamento. É triste a gente saber disso, mas, além da minha solidariedade ao casal, que teve essa ameaça velada, esse movimento de tamanha violência no seu negócio, estava trabalhando honestamente na sua loja, era uma empresa familiar, que ele estava lá, que a esposa estava lá, eu acredito que ele foi levado ao desespero, talvez num momento de autodefesa ou de defesa da honra, ou de defesa da família, ele cometeu essa loucura, levando ao óbito esses dois marginais. Tivemos vários outros assaltos aqui, um posto de gasolina que foi assaltado na parte da manhã e voltou novamente a ser assaltado na parte da tarde, a violência no campo que está tomando conta da região, da cidade do norte de Minas, e eu queria dizer que é chegada a hora da polícia militar aqui da região, muito bem, mas muito bem comandada pelos comandantes da 11ª região militar, do 10º batalhão, do 5º batalhão de número 50 e várias outras unidades, apesar de tudo isso, mesmo com tudo isso que estão fazendo, é necessário que se tome uma providência urgente em relação a esses crimes que estão sendo cometidos. Todos esses crimes muitas vezes são cometidos por duas pessoas em moto, com capacete, armado de pistola, mas chegou no momento de dar um basta, chegou no momento de dizer, o norte de Minas precisa de calma, de tranquilidade, nós estamos colocando para o ano que vem, mesmo eu não estando aí na Assembleia no ano que vem, mas nas nossas emendas, recursos para a aquisição de uma patrulha da polícia militar, uma patrulha rural, a pedido da vereadora Graça aqui de Montes Claros, nós queremos equipar com uma caminhonete, cabine dupla, com todos os equipamentos, mas é necessário que o governo do Estado, e eu tenho certeza que o governador Zema está sensível a isso, mesmo porque os números mostram que a polícia com as suas ações tem diminuído os crimes de roubo, de furto, de latrocínio, mas a gente nota ainda uma insegurança muito grande. É necessário uma campanha muito grande da polícia militar para poder fiscalizar esses criminosos que assaltam com as mortos, é necessário que a polícia seja equipada com armamentos, armamentos de linha, de primeira linha, de ponta, é necessário um efetivo maior da polícia militar, nós temos cidades aqui do Norte de Minas que consta apenas com três ou quatro militares, você vai pedir mais militares, infelizmente não tem o efetivo da polícia militar, nós queremos, o Norte de Minas clama por uma presença maior do policial militar nas ruas, presença maior do policial motorizado, com motocicletas, com carros, com aqueles trailers que param em locais estratégicos, é necessário que a população do Norte de Minas e principalmente de Montes Claros, ela possa se sentir mais protegida, então nós estamos vivendo aí esses dramas, que alguém poderia falar assim, ah, mas são casos isolados, não, a gente sabe que a população precisa se sentir protegida e precisa ser protegida, então fica aí a nossa solidariedade a essa família, a esse casal que foi vítima de agressões, que foi vítima de ameaças e agora está sendo vítima desse drama, quando esse pai de família, esse comerciante, ele na defesa da honra, da defesa da família, na defesa da dignidade, ele comete essa loucura e eu espero que realmente isso não ocorra mais. Então, presidente, fica aí esses dois pontos do nosso pronunciamento, o nosso sentimento de pesar pelo falecimento de Antônio Soares Dias, ex-presidente dessa casa, e essa sensação que nós estamos vivendo de insegurança, nós queremos mais segurança e principalmente a nossa solidariedade a essa família que foi agredida e que chegou extremo de cometer essa loucura, mas eu tenho certeza de que foi em defesa da honra, em defesa da família, em defesa das suas vidas. Um grande abraço, meu amigo, doutor Jean, abraço ao deputado Sargento Rodrigues, eu espero, Sargento, que o senhor continue com essa postura na Comissão de Segurança Pública no ano que vem e abra um espaçozinho para trazer mais tranquilidade, principalmente ao Morte de Minas. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os deputados e deputados presentes, boa tarde a todos os servidores dessa casa. E como o próprio Sargento disse, eu quero aqui publicamente também agradecer ao Sargento que acreditou na minha campanha, acreditou na minha pessoa. Se eu estou como senador aqui hoje, Sargento, devo ao senhor também, devo o apoio que o senhor me deu, a Deus, ao povo, ao presidente Bolsonaro, o apoio que o senhor me deu, e principalmente pela segurança pública. E eu tenho muito o que falar aqui, que eu aprendi com cada um de vocês. Nos primeiros dias que eu cheguei aqui, no seu primeiro discurso que eu estava aqui, o senhor falou para mim, naquele dia, tocou meu coração e eu fui amadurecendo, evoluindo. Está aqui o Jean, que é um parceiro, um amigo meu que eu tenho do Vaz de Etionha, do Norte de Minas. Jean, você pode ter certeza do que você precisar de mim no meu mandato para senador? Vocês podem contar comigo, porque eu sei que você luta o que eu luto. Eu estou sempre do lado do povo, como eu te falei isso, e eu sempre vou apoiar pessoas e ideias. Eu sei que a sua pessoa é uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, você pode sempre contar comigo. Como o próprio Carlos Pimenta, que é da região também do Norte de Minas, estava falando agora, foi um pai para mim, que sempre conversou comigo, sempre estava ali sentado do meu lado, me misturindo, me orientando. Então, todos os deputados aqui, 76 deputados que tem aqui, aqueles que também não eram deputados, que vai virar deputado também, quem não me apoiou, quem me apoiou, meu mandato vai estar de portas abertas para poder atender todos vocês, que eu sei que atender vocês é atender o povo, é atender as cidades, é atender a região. Eu vou fazer isso com o maior prazer. Então, eu quero agradecer aqui o presidente Agostinho também, e todas as vezes que a gente precisou, pautou o que precisava pautar, meus projetos, que sempre foi projeto aqui, gente, para ajudar a população, ajudar o povo. Então, eu tenho sempre que agradecer essa casa aqui. Agradecer o governo também, agradecer o Igor, o Igor, eu tive uma conversa com ele esses dias, o Igor me instruiu, me orientou, me colocou alguns posicionamentos que ele acha que eu posso melhorar. Igor, eu estou aqui para poder ouvir mesmo, para poder evoluir, para poder aprender, poder ajudar o governo, porque se eu, como senador futuramente, vou representar a federação, eu tenho a obrigação de poder estar sempre em diálogo com vocês aí, para poder ajudar o governo, porque eu sei que ajudar o governo é ajudar o Estado de Minas Gerais. Então, Igor, todos os secretariados do governador Romeu Zempio, o próprio governador Romeu Zempio, independente se não me apoiou, acabou a eleição, eu estou aqui de braços abertos aqui para poder caminhar com cada um de vocês. Inclusive, para os candidatos que foram meus concorrentes também, o próprio Marcelo Aro, o que precisar de mim como senador? Marcelo, estou à disposição para te servir, servir seu pai que está aqui na Assembleia. Eu acho que, se a gente entra na política aqui em prol de ajudar as pessoas, então é para isso que a gente tem que fazer, ajudar a população. O Alexandre Silveira, que eu acredito que vai ter algum ministro, vai virar alguma coisa dentro do governo do Lula também. Alexandre, o que você precisar de mim, do meu mandato, eu estou aqui para poder ajudar todos vocês. Eu acho que nós que estamos na política, o que a gente faz, o que a gente fala na campanha, a gente tem que praticar. E se na campanha a gente fala que vai ajudar o povo, que vai ajudar as cidades, que vai ajudar o Estado, não faz sentido nenhum vocês me procurarem para pedir alguma coisa para o Estado e eu poder ser parceiro de vocês e querer brigar e querer ficar, acabou. Eleição é uma coisa, mandato é outra, então vocês contem comigo, apesar que eu posso falar aqui, meus 45 dias de campanha, eu não prejudiquei ninguém e não fiz mal para ninguém. Mas eu queria aqui falar também, começar falando aqui, para os senadores e para o Senado. Os senadores do Senado, estão querendo passar agora uma PEC, o Senado pode votar a qualquer momento, a quarta PEC, que recria adicional para juízes e procuradores. É o quinquedo, gente. Para vocês terem noção, isso pode dar anualmente 7 bilhões de despesas para o povo pagar. Aí eu faço uma pergunta para o Senado, o que é prioridade para vocês, senadores e para o Senado? Qual que é a prioridade? Porque tem tantas pautas para poder pautar lá agora, para poder votar, para a gente diminuir um pouco a despesa que tem desse país aqui e poder dar economia para o país, como o projeto Super Salar, que está engavetado aí dentro do Senado, esse Super Salar, que tira o penduricalho, que tira esses privilégios, que pode dar uma economia enorme para o país, esse vocês não passam, esse não é prioridade. Mas poder dar mais despesa para o país, isso é prioridade, pô. Está tudo errado. Então, o que eu peço aos senadores, que votem contra. Não é nada contra nenhum juiz, gente. Respeito a todos os juízes, mas para poder aumentar mais ainda o que vocês ganham, gente. Quer dizer que o limite é só para o povo? O limite de graça é só para o povo? Esse maldito teto é só para o povo? Não tem teto, não tem limite nenhum para essas patifarias, de aumentar ainda mais salário, aumentar ainda mais quinquênio. Chega, gente. Tem limite nesse país aqui, wey. Porque só para o povo tem limite. Para vocês não tem limite? Para vocês esse cartão de crédito que tem aí, que é black, que não tem limite? Pode tudo nesse país aqui? Quer dizer, não tem dinheiro. Está falando que se passar essa PEC que pode ajudar o povo, vai dar um rombo no país? E isso não é rombo no país, não, gente. Sete bilhões de reais? É porque eu não estou aí. Porque se eu tivesse, eu estaria fazendo um escarne total aí para poder mobilizar o país. E mobilizar cada senador para não votar. Porque que prioridade que é essa? Se o país está quebrado, tem um projeto para passar, que é um projeto de super salários, para poder trazer a economia, diminuir as despesas, vocês não passam, vocês vão passar um projeto para aumentar mais ainda as despesas? Eu quero saber qual é a justificativa de votar um projeto desse. Porque falar que um juiz não ganha bem, está de brincadeira. Vai pegar um salário mínimo de um trabalhador para ver quanto que ganha. E você tem direito a privilégio. Você tem direito a auxílio à moradia, auxílio disso, auxílio daqui, não tem. Então, pô, e eu estou falando aqui, eu estou errado? Não estou errado, não estou certo. Eu estou aqui para defender o povo. E eu vou mobilizar. Então, eu peço para você, população brasileira, que cobre seus senadores para votar contra esse projeto. Outra coisa que eu queria falar aqui, chamar a atenção, porque está tendo um... Quero falar aqui para toda a população brasileira, e que vocês viralizem essa fala minha para o Brasil inteiro, sobre a questão dos ministros. Eu fiz uma entrevista falando que eu vou assinar o impeachment de qualquer ministro. E vou repetir o que eu falei. Qualquer assinatura que tiver de impeachment, de ministro, eu vou assinar, porque quem não deve, não teme. E eu entrei reto na política e vou sair reto. Eu entrei limpo e vou entrar limpo. Não tem nada contra nenhum ministro, mas eu vou fazer dentro da democracia. Foi a mesma coisa dos nossos. Vossa Excelência, o ministro Barroso, falou se eu perder o Mané. Parece que tem até uns senadores assinando, pegando a assinatura de impeachment. Se eu tiver a oportunidade de assinar, que eu não estou aí ainda. Eu vou assinar. Não é só dele, não. De todos. Porque vocês podem tudo. Vocês podem investigar, vocês podem fiscalizar, vocês podem condenar, vocês podem tirar redes sociais de políticos que estão só mostrando a verdade, vocês vão lá e tiram. Então, assim, vocês podem tudo. Qual que é o problema de fiscalizar vocês? Se a prerrogativa dos senadores é fiscalizar e questionar vocês, é sabatinar vocês. Se eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer isso com prazer. E isso não é nada contra pessoal ou ninguém. Isso é a minha prerrogativa de senador, que o povo me elegeu para isso. Então, eu queria falar isso para toda a população brasileira, que pedido de impeachment eu vou assinar todos. Novamente, quem não deve, não teme. E CPI também, gente, não é para condenar, não é para investigar. Qual que é o problema? Eu queria falar aqui sobre uma CPI, que é a CPI da Lava Toga, eu queria falar aqui para os candidatos a senadores que querem ser presidente do Senado. Quero falar isso para vocês aqui. Vocês querem meu voto? Então, para querer meu voto, eu vou pedir uma coisa para vocês aqui, que publicamente vocês falam que assim que virar presidente do Senado, se for Rodrigo Pacheco, novamente, que vai ser candidato à reeleição, ou outro que for candidato, se quiser meu voto, tem que pautar a CPI da Lava Toga. Vai ter que pautar a CPI da Lava Toga. Fale isso publicamente, que você terá meu voto. Sabe por que a gente tem que começar esse mandato? Para dar uma resposta para o povo brasileiro, e dar uma resposta para os ministros, com todo respeito a eles, para mostrar que essa casa do Senado, que é do povo, defende o povo e representa o povo. Não tem nada demais para pedir uma CPI, até para a gente poder investigar. Qual que é o problema? Vocês não investigam a gente? Vocês não condenam a gente e fazem o que querem? Qual que é o problema de a gente fazer uma prerrogativa, de fiscalizar vocês, e de poder fazer essa CPI da Lava Toga? Não tem nada demais. Então, eu queria muito aqui que vocês mobilizassem essa fala mesmo para o Brasil inteiro, e pedissem aos outros senadores que foram eleitos, que estão lá ainda, que tenham esse compromisso com o povo, de assinar impeachment, sim, dos ministros que precisarem de ser impeachment, dentro da democracia, dentro da legalidade, e também assinar a CPI da Lava Toga. Aquele senador que você votou, começa a questionar ele, para a gente começar o ano, porque eu só vou começar o ano que vem, para a gente poder pautar uma CPI da Lava Toga. Não tem problema nenhum, gente. Eu acho que os ministros também, quem não devem ter, se está tudo certo, qual que é o problema de investigar? A gente vai investigar e vai mostrar para a população brasileira. Está errado? Vai pagar pelo erro. Está certo? Segue o jogo. Então, viraliza para o Brasil inteiro o que eu estou falando para vocês aqui, para toda a população brasileira. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente, eu estou vendo lá na Câmara, o Marcelo Van Hattem, ele pediu uma CPI também, sobre os abusos do STF, do TSE, sobre a questão das eleições que teve agora em 2022. E está buscando assinaturas, se eu não me engano, já buscou mais de 170 assinaturas, já tem assinaturas, para poder abrir essa CPI, que eu acho que é muito justa, e eu queria aqui, Marcelo, poder te dar os parabéns pela iniciativa. Essa é a nossa função de deputado mesmo, fiscalizar, legislar e representar o povo. É o povo que está pedindo, e você está fazendo o que o povo está pedindo. E lembrando, gente, CPI não é para condenar, é para investigar. Então, quem não deve, não teme. Então, parece que está tendo um murmurinho aí, que talvez o Arthur Lira, que é o presidente da casa hoje, não está querendo pautar, não está querendo colocar essa CPI, vai engavetar a CPI. Então, eu queria falar para esses deputados federais, que assinaram, esses mais de 170 deputados que assinaram, se vocês assinaram, que vocês concordam que tem que ter essa CPI. Vocês assinaram. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, senhor Lira, se o senhor está vindo para a reeleição novamente, para a presidente da Câmara, é democrático, é um direito dele, mas esse pessoal que votou, cobra dele. Você quer meu voto para a presidente da Câmara novamente, Arthur Lira? Então, você não engaveta essa CPI, você coloca essa CPI para andar. Então, é isso que vocês têm que fazer, porque a gente está falando de mais de 170 deputados federais, que votaram, assinaram essa CPI, para poder investigar os abusos do TSE e também do STF. Aí, o senhor Arthur Lira, se caso você fazer isso, que eu acredito que você não vai fazer, porque é legalmente, é legal, então, o que os deputados que assinaram têm que fazer? Então, você não tem meu voto para ser reeleito presidente da Câmara. É simples, é assim que você tem que fazer, porque você não quer fazer a vontade do povo, que o povo está pedindo isso, eu não tenho que ser presidente da Câmara, pô. E é simples. Então, vocês deputados federais, mobilize, fala com ele, coloque a CPI para andar. Se não andar, não vota. É simples de resolver. Então, eu queria aqui, falar para toda a população brasileira, a partir do ano que vem, estarei aí como senador, vou fazer tudo que a minha função me manda, pode ter certeza que eu jamais vou atrapalhar alguém, prejudicar alguém, não é do meu caráter fazer isso. Tudo que for a favor do povo, que é para desenvolver o país, eu vou estar lá para ajudar, eu jamais vou atrasar meu país. Eu, se eu entrei na política, gente, eu entrei foi para ajudar, foi para somar. Eu não entrei para atrapalhar ninguém, para avacalhar ninguém, não. Sabe, eu acredito que todos os políticos que entram, entram com o intuito de ajudar seu povo, ajudar seu país. Então, tudo que for a favor do povo e do país, eu estou ali para conversar, estou ali para dialogar. Eu passei aqui quatro anos, cada deputado que está aqui sabe disso. Eu sempre conversei com todos aqui, sempre tratei com muito respeito, com muito carinho, e nunca prejudiquei ninguém. E quando eu falo essas coisas, eu falo é do sistema, é a forma que a política foi feita. E eu acredito que precisa ser mudada. Porque, do jeito que o país está, quem é que governa o país, gente? Não somos nós, políticos? Se não está andando direito, é nós que estamos deixando a desejar, não é o povo. Porque o povo já paga seu imposto rigorosamente em dia. O povo paga. Mais de 50% do que o povo consome é de imposto. Então, quer dizer, falta de dinheiro não é. Foi falta sempre de vergonha na cara. Então, eu acho que é isso que eu quero deixar esse recado sempre. A minha política é voltada de fiscalização, mas a minha política, o que eu mais quero deixar durante o meu percurso de agora de senador, e o tempo que eu estiver na vida pública, é de conscientizar. É uma reforma de consciência política, de conscientizar tanto o eleitor e tanto também o político. E eu queria finalizar a minha fala aqui, mostrar aqui que eu recebi, que eu achei extremamente bacana. Eu queria que vocês conscientizassem, porque eu estou falando que eu quero deixar sempre a minha parcela de contribuição para a população brasileira. Eu vi isso aqui, eu achei extremamente importante o Danilo, gente. Ele é jogador da seleção brasileira, e os repórteres estavam perguntando se os jogadores são heróis. Aí, olha o que ele falou, os verdadeiros heróis de uma nação estão nas salas de aulas, educando as próximas gerações, estão nos hospitais ou ambulâncias salvando vidas, curando doenças, ou nas ruas recolhendo o que nós deixamos pelas ruas. Estão no metrô, em ônibus cheios, lotados, dirigindo, ou apertando e já começando o dia lutando por um espaço ali dentro da vida, dentro da sociedade. Então, é isso aqui que são os nossos heróis. Por que eu estou falando isso? Porque nenhum político é herói. Então, a coisa que você tem que fazer agora, você que é o povo, você que é o patrão e que paga meu salário, eu estou falando isso como político para você. Você não tem que indolatrar e bajular nenhum político. Político é só um mero empregado do povo que está ali para te servir. Você contratou ele através do voto. É igual uma empresa de iniciativa privada que contrata um funcionário. Se ele prestar o serviço, ele vai continuar. Se ele não prestar, ele vai sair. É igual o político. Você contratou ele pelo voto e tem quatro anos para ele trabalhar. No meu caso, vai ser oito. Se eu não prestar serviço, senão vota mais. E é assim que tem que ser. Você que não tem bajular e nem indolatrar político nenhum, você tem que indolatrar e bajular, é Deus, é Jesus Cristo. Que esse não foi político, foi o maior líder desse mundo aqui e mostrou como é que se faz político de verdade. Ensinou como é que faz político de verdade. E sabe como é que faz político de verdade, gente? É servir. O político é estar ali simplesmente para servir e não ser servido. Então, fica aqui essa frase maravilhosa que o Danilo, que é o lateral da seleção brasileira, disse. Os maiores heróis que a gente tem são vocês. é vocês que estão aí trabalhando, pagando imposto, mais de 50% que vocês pagam de imposto para poder pagar os salários do político. Então, nenhum, nenhum político tem que ser bajulado. Ele tem que ser cobrado. E se fizer as coisas certas, vocês apoiam. Viu? Muito obrigado pela fala, senhor presidente. Obrigado, deputado Cleitinho. Deputado Cleitinho, gostaria de solicitar que a vossa silência preside isso aqui para eu poder fazer uso da fala. Muito obrigado. com a palavra, deputado Dr. Geno Freire. Muito obrigado, deputado, que está presidindo essa sessão. Obrigado aos servidores dessa casa, a todos que estão nos assistindo de maneira remota em suas casas, aqueles que, pela TV Assembleia. Deputado, eu gostaria, primeiramente, de pedir um minuto de silêncio. A nossa região, Vale de Etchonha, cidade de Araçuaí, perdeu hoje um grande companheiro de tantas lutas na nossa região, Sérgio Maiolini, ex-apresentador da TV Araçuaí, extinta TV Araçuaí, um amante da cultura, da música, da poesia, principalmente. Filho de um casal que deixou a história na querida Araçuaí, José de Oliveira, popularmente conhecido como Zé de Corpo e Lourdes Maiolini. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio por Sérgio Maiolini, que nos deixou aos 58 anos de idade. É regimental um minuto de silêncio. um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, Amém. Sérgio Maiolini, presente, presente, presente. Um grande abraço a todos os familiares, ao meu amigo Vitão, ao Juliano, a toda a família e a todo morador e moradora da nossa querida Araçuaí. Mas eu gostaria aqui também de tratar sobre um assunto. Nós, no Vale de Jequitinhonha, passamos boa parte do tempo sem chuva, quando a chuva vem, tanto no Vale de Jequitinhonha como no Mucuri, ela vem muita água em um pouco espaço de tempo, sem políticas públicas que segurem essa água. Há alguns anos não se desenvolve política de captação de água da chuva, as cisternas de captação de água da chuva, não se desenvolve barraginhas, as tecnologias sociais, tão conhecidas pelo nosso povo e desenvolvidas ali mesmo, na nossa região. E isso colabora muito para as cheias, não por culpa da mãe natureza, mas que sai destruindo tudo que acha adiante. No último final de semana, a região do Vale do Mucuri e algumas cidades também do Jequitinhonha foram mais uma vez afetadas. O fato que ocorreu há um ano atrás, agora se repete, o nosso povo machacali está sofrendo muito. aos companheiros indígenas que vivem na cidade de Teoflotone, notícias que nós temos de ontem, de hoje, que estão praticamente ilhados, sem condição de chegar alimentos, roupas, ajuda humanitária. Nós queremos também aproveitar esse espaço e solicitar a cada um, a cada uma que está nos escutando, para que possa entrar em contato com o nosso gabinete, com os órgãos na cidade de Teoflotone, com os companheiros e companheiras que fazem a defesa dos indígenas e de tantas outras comunidades que possam colaborar, doar alimento, roupas, para que possam chegar até lá. E está muito difícil de chegar. As notícias de hoje é que somente de moto conseguiria chegar lá na aldeia, na cidade de Teoflotone. Então, fica aqui o nosso pedido de ajuda e pedir também ao governo de Estado, à Polícia Militar, que possa disponibilizar aeronaves para que chegue até lá a ajuda a esses companheiros que já sofrem tanto no dia a dia. E, gente, aproveita e chama a atenção para o cuidado com a Mãe Terra no dia a dia. Regiões que sofrem tanto com o convívio, com a seca, e, quando tem chuva, que essa água poderia ser útil, ela chega destruindo e não fica na região, vai-se embora a água. Destruindo estradas que já são destruídas o ano inteiro. Nós temos uma cratera que cabe um caminhão dentro. E é isso mesmo que eu estou falando, não estou fantasiando, que já tomou mais de meia pista entre Virgem da Lapa e Jicatu, que vai fazer aniversário agora. Um ano de existência. Um ano de existência. Eu fico pensando, deputado, se fosse algo causado por um morador. Hoje eu estava fazendo essa analogia. Se fosse algo causado por um morador. Se ele fosse lá e ele furasse aquele buraco ali, como ele seria penalizado. Mas o governo do Estado pode, uma obra que foi agora, dia 21 de dezembro, faz quatro anos de inauguração, que tem erros, com certeza, erros de estrutura de construção, e que não são apresentados, não iniciou hoje. Essa cratera apareceu há um ano. Tem outras que apareceram há mais. E eu me pergunto por que o governo do Estado não questionou a empresa que fez a obra. Mas quem paga o pato é o povo. E mais uma vez eu vou avisar. Esse fato que eu estou relatando, essa cratera, uma delas, que fica entre Virgem da Lapa, a Ijikatu, está sujeito a ocorrer coisa bem pior. A levar vidas. Logo após uma curva. Faz um ano agora de existência. E a única coisa que o Estado faz é ir lá e fazer uma pequena parede de cimento para que a água continue passando. E vai continuar deteriorando mais e mais. E eu volto a perguntar. Ai, se isso fosse na região de Araxá, como seria? Será que já estava resolvido? Ai, se fosse nas regiões mais ricas desse Estado, não mais ricas, porque a nossa região é rica, é uma das mais ricas, a riqueza só não fica lá. Ai, se fosse uma das regiões que mais desenvolvem nesse Estado, será que ainda estava lá? Então, nós, mais uma vez, solicitamos ao DR, ao governo de Estado. Não vou nem relatar, porque relatei há poucos dias atrás, também, como está sendo entregue as rodovias federais. Totalmente deterioradas. Quatro anos que nem sequer tapa buraco ou quando tapa, faz muito mal feito. Quando tapa os buracos, é muito mal feito. Então, fica aqui, mais uma vez, esse nosso pedido, essa nossa reivindicação e essa nossa denúncia. Outro fato que eu quero usar, esses poucos minutos que me restam, é na questão de saúde. Chegou a nós informações que está sendo fechado o hospital que mais opera SUS em Minas Gerais e é o segundo que mais opera SUS no Brasil. O Hospital Santa Lúcia ligado à Rede São Francisco. 100% das suas cirurgias são feitas pelo SUS. Eu comecei a achar estranho pacientes esperando muito tempo para se fazer uma cirurgia ortopédica. e chegou até a nós essa denúncia. E parece que isso não está sendo de uma semana, de duas, de três, de quatro semanas atrás e a gente cobra informações a esse respeito. Está fechando? Por que está fechando? A gente fala muito em investimento em saúde. Eu quero falar agora de gasto em saúde. São duas coisas diferentes. Uma coisa é investir, outra coisa é gastar. Quando a gente deixa uma senhora de 80 anos, 25, 30 dias no hospital, esperando para se operar uma fratura de fêmur, isso é gasto em saúde, isso não é investimento, isso é gastar. Ela precisa se alimentar, acompanhante dela precisa se alimentar. O fato que eu estou falando em questão, acompanhante perdeu o emprego porque precisa acompanhar a mãe e isso é rotina no nosso Estado. Não é de hoje. Agora nós estamos com a fila de pacientes precisando operar a ortopedia. A cada dia essa fila aumenta, a cada dia aumenta. Eu tenho dito que enquanto for assim, olha que nós temos um projeto de autoria nossa para criar uma fila única do SUS, pelo menos em algumas patologias, enquanto for assim, a gente vai brigar sim pelos nossos. agora um paciente não pode passar na frente do outro porque tem alguma influência que o leva a ser operado primeiro do que o outro. Tem que ser a urgência da cirurgia. Quando a gente deixa um paciente esperando e nós estamos fazendo levantamento de quantos estão esperando, tem hospital que nesse momento, hospital de cidade pequena, que nesse momento tem cinco, tem oito, tem dez pacientes esperando, estão lá no hospital há vinte, trinta, já ficou cinquenta dias para ser operado. Aquela pessoa, ela tem um potencial de trabalho, isso é gasto em saúde, isso não é investimento, isso é pensar na doença, isso é torcer mais para a doença e menos para a saúde. a pessoa deixa de trabalhar, deixa de gerar renda, o Estado está gastando mais, os hospitais estão gastando mais, o paciente pode ser acometido por uma trombose, por ficar muito tempo deitado, o paciente pode ser acometido por uma infecção, uma bactéria, uma infecção hospitalar e a gente não vê o Estado se manifestar. Nós precisamos urgentemente humanizar o atendimento em todos os seus aspectos, desde a hora que chega ao atendimento médico, encurtar o máximo possível, é humanizar o atendimento quando a gente deixa o paciente o menos possível acamado, o menos possível dentro do hospital, a família precisa dele, outros pacientes precisam daquele leito e a gente está vendo fazer gasto em saúde. Isso aí é gasto. Investimento é tratar esse paciente mais rápido. Isso é gerir bem os recursos do Sistema Único de Saúde. Então, mais uma vez, na posição de médico, de parlamentar, de morador da região que menos desenvolve nesse Estado, Vale do Jequitinhon e Mucuri, fica aqui a minha denúncia. Nós temos, senhor governador, pacientes esperando há 30 dias internado em hospital, há 20 dias, há 25 dias internado em hospital para se resolver uma fratura de fêmur. Enquanto isso, o hospital que mais opera SUS nesse Estado está sendo fechado. Fica aí essa denúncia e essa reflexão. Muito obrigado, um abraço, me parece, me permite, senhor presidente, parece estar chegando aqui alunos de alguma instituição, sejam bem-vindos nessa casa legislativa e que vocês saiam daqui mais ricos do que chegaram no ponto de vista de aprendizado. E nunca falam mal, nunca falem mal da política, a política também é um jeito de cuidar das pessoas. quem sabe amanhã ou depois vocês também pode ser espaço que vocês estejam presentes nela. Sejam bem-vindos. Vocês são de qual cidade? Pessoal de bom espaço, pessoal do Parlamento Jovem, é um prazer estar recebendo vocês aqui. Essa casa é de vocês, essa casa é do povo e para poder passar um pouco de política para vocês, e estejam sempre dispostos a cobrar, porque a política tem que ser cobrada, nós somos empregados de vocês, trabalhamos com vocês, vocês trabalham, pagam imposto para pagar o nosso salário, então a gente tem que servir vocês da melhor maneira possível e trabalhar para vocês. Muito obrigado e devolvo a presidência para o nosso presidente. Obrigado, deputado Cleitinho. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 12.149 a 12.154 de 2022 da Comissão de Direitos Humanos. 12.148 de 2022 da Comissão de Segurança Pública. Publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, sala das reuniões, 30 de novembro de 2022. Comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Cultura, reunião extraordinária de 9 de novembro de 2022 e Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 29 de novembro de 2022. Ciente, publica-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 1º de dezembro, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira direto...